Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fortnite, um dos jogos considerado um sucesso pela FGames? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo, mais notícia, mais informações pra vocês aí. Tamo junto e é nóis. Mano, o bagulho é louco. Tá ligado Fortnite, um dos jogos que ainda considera assim beta fechado, aonde pra você conseguir jogar ele você tem que comprar um pacote de fundador? Sim galera, o jogo vai sair gratuitamente em 2018, mas tem muita gente que não aguentou esperar pelo jogo. E, como eu, comprei o pacote fundador e já estamos experimentando, trazendo gameplays para o canal, aonde mano, o jogo tá zica, o jogo tá muito bom. E hoje vamos falar um pouquinho dele, vamos lá. Parece que mesmo com o lançamento oficial marcado para 2018, Fortnite já é considerado um sucesso pela Epic Games. O jogo ainda está na fase de beta fechado, sendo necessário pagar para participar. Aí aqui tem um dos twitters do fundador que tá agradecendo muito as pessoas e vamos lá. O diretor criativo, o Darryl Sug, foi em seu Twitter comemorar o sucesso do lançamento do jogo. Foram feitas mais de 500 mil encomendas da versão digital do jogo. Mas esse número deve aumentar, pois não foram contabilizadas as vendas físicas. E após seu lançamento também. Quer dizer, vai vir mídia física depois do lançamento e não sabe quanto que vai ser. Então vamos lá. Para jogar Fortnite que ainda está em beta fechada, é necessário comprar um dos pacotes de fundadores no Xbox Store. O mais impressionante é que o jogo será gratuito assim que seu desenvolvimento entrar em beta aberto e for lançado oficialmente. Mas parece que muitos jogadores não aguentaram esperar mais um ano para jogar. Ficou interessado em jogar Fortnite? Então se liga aí, compra o jogo e vai jogar. E seja feliz, cara. Porque o jogo tá top. E vale a pena lembrar que é um jogo, sistema de sobrevivência, né? Defenda o objetivo com 4 pessoas, onde você tem que defender o objetivo de zumbis. Então, mano, o jogo é zica. Vale a pena lembrar que é um jogo totalmente aí, free to play em 2018. Mas até agora tem que comprar, galera. Infelizmente, tem que comprar. Mas o pacote básico tá em torno de 79 reais, que vale a pena. Você tá desembolsando essa grana se quiser ver o jogo antes de 2018. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreva. Tamo junto, é nóis. E aí Obrigado.